Ah! Ele não tá se mexendo. É, que bom que é só ele. Então vamos. Era ele ou a gente? Eu tive que acertar ele, né? Você fez o que tinha que fazer. Como eu disse, pra sermos aventureiras, às vezes temos que tomar decisões difíceis. Só achei que as decisões difíceis não seriam tão difíceis, sabe? Vida de aventureira é assim mesmo. É demais pra você? Vai voltar atrás agora? Não! Não! É que eu... Olha, você pode vir comigo, encontrar o cubo da perdição e participar de mais aventuras do que você pode imaginar. Ou pode voltar para Townsville como uma boa menina super poderosa e esperar a florzinha dizer o que você tem que fazer. Olha, eu... Tá, eu fico. Vamos pegar esse tal cubo. Finalmente, Antártida! Que legal. O cubo da perdição tá bem atrás dessa porta. Tá congelada. Sabe por que eu me divirto nas festas? Porque eu sei como quebrar o gelo. Nossa! Devem ser os soldados que guardavam o lugar. Olha só! Ele tá ali! O cubo da perdição! Tá bom. Se afasta pra ver os fogos de artifício. Espera, docinho. Talvez seja melhor não destruir ele. Hã? Mas ele não é super perigoso? É, ele pode ser perigoso nas mãos erradas. Mas com a sua força e a minha mente, pense em todas as coisas legais que podemos fazer. Olha, eu gosto de coisas legais. Eu também, docinho. Tá. Decidido. Cansei de ser menina super poderosa. Tá. Isso foi fácil. E agora? Ah! Por isso pegar ele foi tão fácil. Docinho, a porta! Corre! Vamos conseguir! Uhul! Docinho, um. Mortos vivos, zero. Ah! Docinho! Socorro! Socorro! Ah! 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 Vai! Vai! Aí! Me larga! Aí! O que que... Aí! Para! Ah! 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 Jimmy, que é? Socorro! Desculpa, docinho. Mas às vezes, temos que tomar as decisões difíceis. E essa é uma delas. Jimmy, que é? Ah! Eu adoro quando o meu plano funciona. Ah! 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 É, eu concordo plenamente com você. Florzinha? O que você tá fazendo aqui? Pegando uns pinguins pra minha fazendinha. Ah! 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 Ah é! E acabando com o seu plano maligno! Mas... Mas como é que vocês me acharam? Ah! É tudo culpa minha! Não achou que uns esqueletinhos iam me derrotar, não é? Sabíamos que você ia acabar nos traindo, então armamos a coisa toda. Eu me infiltrei e ganhei a sua confiança pra você me trazer até o cubo da perdição. E a docinha informava a posição de vocês com nossos relógios comunicadores fofos e gatinho. Tá, vocês me pegaram. Mas esperem só até eu contar pra Atlântida inteira que a docinha acabou com Poseidon. Ou foi o Poseidon que acabou com você? Com uma performance maravilhosa! Teatro! Poseidon é nosso amigo. Conhecemos ele quando se apresentou no teatro de Taosville. Recebi quatro estrelas pela minha atuação como mordomo número dois em Dez Mordomos Irados. Tudo isso só pra termos certeza de que o cubo da perdição seria destruído. Florzinha? Ah! Não! Vocês não têm ideia do que fizeram! Bela jogada! Ganharam dessa vez. Mas na próxima eu vou estar preparada. E da próxima vez vão lembrar de tirar minhas bombas de fumaça! Não acredito! Ela sumiu! Tudo bem, maninha. Pegamos ela na próxima. Agora vamos pra casa. Taosville deve estar precisando de nós. Será que uma de vocês não quer ensaiar minhas falas comigo na volta? Tem um teste importante. Bomba de fumaça! Meninas! Onde vocês? Meninas! Onde vocês? Que foi deraca! Aqui você monta! Olha a calma! Legenda Adriana Zanotto